E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Thunder. É um jogo assim novo, né? Que eu vi assim faz um tempo, principalmente eu via mais os caras de tanque, né? Esse aqui de navio, eu acho que tem uma outra variante que eu preferiria aquele World of Warships, né? Mas como vocês sabem que eu sou apaixonado por aviação, então eu vou focar na aviação, né? E tem assim em vários países, né? Mas eu vou focar nos Estados Unidos porque só nos Estados Unidos eles tem uma boa variedade de aeronaves que eu conheço e que também eu gosto, né? Então tem aqui vários países, mas eu vou focar aqui nos Estados Unidos. Oh my god, pera um pouco. Ele tá testando meu GPU. Eu não sei se meu PC suporta, cara, mas eu vou dar uma testada, né? Vai o quê? Máximo FPS, máximo quality. Máximo FPS, 60 FPS. Máximo quality. Ok, start. Cara, eu nunca joguei esse negócio. Interessante. Welcome to part one of the basic tutorial. Here you will learn the basics of aerial combat. In mouse aim mode, you can control your plane simply by pointing the cursor at the place where you want to fly to. Ok. That's it. Proceed to the wave point. Interessante. Mano, eu tô aprendendo a voar, né? Increase the throttle to fly faster. Ah, ok, ok, ok. Increase the throttle to 100%. Increase the throttle to fly slower. Ok. Increase the throttle to 30%. 30%. You can see the aircraft's current speed in the upper left corner of the screen. The current engine power percentage is shown above it. As you can see, the aircraft's speed depends on its engine power. Decrease the power if you want to fly slower. Increase it if you need to fly. Ok. Increase the throttle until more emergency power is enabled. Hold the button to continue flying with WEP. The WEP lets you fly at maximum speed. Ok. Each mission has its own goals and objectives, which must be completed in order to win. Press and hold the tet- In. Your first enemy is before you. A balloon. It's practically immobile. To destroy an immobile target. Oh yeah. You can see several markers on the screen with the mouse targeting cursor that your plane follows. The targeting crosshair that shows where the main armament of the plane is. You will be unable to hit your opponent if you move the targeting cursor onto them with your mouse. The rounds will fly in the direction that the crosshair is aimed. You will also be unable to hit a moving object if you move the targeting crosshair directly onto it as the target will move while the rounds fly forward and the burst will miss. To hit the opponent put the target crosshair over the lead angle indicator of the plane enemy and fire. Now your aircraft has started to turn towards the target. You need to aim the crosshairs at the lead angle indicator. Your sight and the lead angle indicator have converted. Great job. The target is destroyed. Practice on a couple of enemy planes. The target is destroyed. Come on, let's go ahead. Se inscreva no canal. 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 A bosta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 Espere até que o turreiro de tanque termina de rotação, e o site de arma se conecta com o cursa. Passar para vermelha. Você pode usar o zoom para conseguir melhor vermelha do objetivo. Intensí. Shift. Clínid 2. Clínid. Devonatutness Indicator. Indicator. Ah, entendi, ó, o verde ele penetra, aí tem uns pontos em amarelo, aí tem uns pontos em amarelo que ele não perfura, ó, cadê? Ó, o ponto é amarelo, mas vai aqui, ó, amarelo. Ah, cara, isso é cruel, velho, cara, isso é muito cruel, velho. Nossa, isso é muito cruel, velho. Caralho. Ah, caralho. Isso é muito cruel. Entendi. Nossa, entendi. No motor ou onde fica munição. Isso é muito cruel, velho. O jogo parece ser interessante, mas na vida real, cara, deve ser macabro esse negócio. A terceira, o jeito que ele se aproxima agora, velho. A terceira, o opo é o jeito que ele já pôde, se apriam mais o sininho. É um erro. Um erro por causa. Um erro. Um erro. Um erro. Um erro. Um erro. Um erro, ele é um erro. Um erro, ele é um erro. Um erro. You can't capture the zone while it still has enemy vehicles in it. Destroy the enemy tank. We hit! Vai no motor. Target hit! Vai no motor. Target hit! Vai no motor. Vai no motor. Target damaged! Great! You destroyed the enemy, and now you can capture the zone. Target destroyed! We hit! 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 Universidad Mixer Guy That means that the zone now belongs to your team. If the enemy team had captured the zone... Capturing strategic points is one of them. I did. I think is the beacon rush of War Harvots. In the way, we hit! I think it's a beacon rush that the other team... Being a beacon rush. The beacon rush! The beacon rush... The beacon rush. It's the beacon rush. That was the beacon rush. We hit! That guy is playing. I don't know. I don't know anymore. O preserve. Entendi, entendi. Cara, eu gostei mais do tanque do que a aeronave. é legal jogar só uma coisa uma partida de tanque então que bem legal e é mais simples do que aquele world of warships ou world of tanks porque aquele tem muita sei lá quando às vezes é muito realismo assim às vezes enche o saco esse pelo menos é simples mecânica é simples você não precisa ficar pensando o que tem uma espostinha que tem o que tem que fazer o que o que o cara o briga Então... Deve ter a dança. Deve ter a dança. Ua! Ua! Quase, cara! Minimiga! 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 Opa, opa! Minimiga! 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 Aí, bapô! Vedete! Vedete! Ah, bosta! Ah, bosta! Eh, cêere! Merde! Oh, eee? Ganon apa Pada, 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 pada! Tentu, 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 tentu Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. agora sim aqui aparece pra você mercava m3 m4 é caro não entendo nada de tanques mas aeronaves qual pesquisa que eu faço cara não sei nada de tanque mano Aeronave? Aí eu finalizo. Já que eu sou... Meu canal é de aviação. Então eu vou focar de aeronave. Mas cara, tanque tá bem mais legal. Tanque é bem mais... Emocionante. O de avião eu achei um pouco... Entediante. Tanque é bem mais... Emocionante. Né? Tchau. Tchau. Ah, cara... Cara, ver o BIM é difícil. Desculpa esse maldito. Vou pegar a cauda deles. É bem mais difícil, cara, acertar o avião. É bem mais difícil, cara, acertar o avião. É bem mais difícil, cara. Vamos colocar o avião. Vamos levar o avião. Ok, vamos lá. Vamos, vamos lá. Nossa, muito difícil pegar a BIM, ó. É bem mais difícil, cara. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É muito difícil, cara. Quer saber? Eu não vou seguir essa bosta de indicativo. Eu vou atirar quando eu quiser. Porque você fica indo atrás de círculo? Você não... Eu vou pegar esse aqui. O que é isso? Cadê o maldito? Estou ficando bom também, nesse negócio aqui Estou ficando bom Não basta Não basta Isso O aeronave também tá ficando legal A gente vai atacar ao povo terrestre Nossa, eu ganhei 10 mil, cara Autopurchase Fuselage Não, não quero, não quero Não quero, não quero, não quero Não quero gastar porra Inventory Trophy Booster Não quero gastar a bosta Tchau 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 ó as tecnologias vão melhorando entendeu então f2a qualquer próxima aeronave mais interessante para se chegar isso aqui são os premium king cobra nós temos aeronaves assim bem a 4 f5 f45 beleza pra chegar 14 f16 tá mas deixa eu ver que as árvores a 10 de 57 ó o corsair ok deixa eu ver quero ver o p51 mustang eu gosto do p51 cada p51 cada p51 cara e 17 esse aqui é o bombardeiro o p51 né então eu vou ter que seguir essa árvore eu vou o resort esse aqui pesquisa nesse aqui o bucho resort esse aqui é o gasto e não eu estou pesquisando esse aqui essa essa linha aqui para ir descendo né para pegar o p51 cara o p47 também interessante que depois 47 47 op 47 né depois 51 eu quero seguir nessa linha pegar o p51 o p47 cara a cor certa é interessante cara a cor certa me fez fez a época essas duas áreas para ser bem interessante né a daqui ele pega o p51 o corsair atualizado aí depois ele vai pra f100 é assim que também interessante que jets a 4 skyhawk não mas essa linha é interessante e depois depois ele pega f4 f5 f5 f16 a bosta tem que seguir essas duas duas linhas de árvores uma morena você você disse que porque quero pegar primeiro pegar o f51 porque eu não sei se eu jogo tanto a ponto de pegar o f14 f16 entendeu eu gostei assim das primeiras impressões desse jogo mas vou ter que jogar o que alguns anos assim para poder ter alguma aeronave decente entendeu então não sei se eu vou conseguir ter uma aeronave decente eu vou fazer só mais uma jogabilidade e aí eu vou finalizar aqui a game play a mais eu gostei mais do tanque cara tem que é mais emocionante a aeronave avião também eu tô começando a pegar o jeito mas eu achei assim a aeronave assim mais ou menos e na minha modesta modéstia a opinião de bosta eu vou destruir a aeronave eu vou destruir a aeronave eu vou destruir a aeronave que o que o que eu acho olha só então ficou bom e aí o que eu gosto v использовать minhas Eu vou sair atirando Oh, perdi o motor, cara Ah, bosta, velho Perdi o motor Eu não tenho procedimento de emergência Cara, eu morro, mas Eu levo alguém comigo aqui Eu morro, mas eu levo alguém comigo Eu morro, mas eu levo alguém comigo Aê, cara, matei, cara Matei mesmo sem motor Ah, perdi o motor, mas Ah, bosta Nossa, morreu Vou fazer aqui o pose de emergência Ah, bosta, morri, morri, morri Vamos fazer aqui O pose de emergência Vou durar o máximo possível Aê Tô vivo Battle Pelo menos levei um, cara Mesmo sem motor Vou de 90 Vou de 80 e pouco Pra ver o quão, né É que É que Eu matei mesmo Mesmo sem motor, cara Cadê? Vai seguir Nossa, nossa, nossa É que e é isso é bom cara Isso é bom, cara. Nossa! Deve ficar no bom nessa, porra. Deixa eu pegar esse mojito aqui. Mato! Matei cara... caralho! Tô ficando bom nessa porra! Vai, vai! Alva! Vai, vai, vai! Alvo! Não é difícil. Não é difícil. Crítico. Ah basta. Ah basta não. Ah basta não. Basta. Ah basta não. Oh dog fight. Ah maldito. Ele é meu. Ele é meu. Aeee. Caralho mano. Tô ficando bom nessa bosta. Dois fintes. Nossa. Cadê? 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 Ah mas ó. Você tem enfim... Ele é seu影. Quem éели? Ah, bosta, morri. Kamikaze. Você Kamikaze. Cara, esse jogo tá bem legal, mano. Tô ficando viciado nessa bosta. A gente tá ganhando. Eu tô chegando, tô chegando. Vou pegar esse aqui. Tá mais perto. Eu tô chegando. Nossa, ganhamos. Cara, fiz segundo lugar. Cara, esse jogo tá muito legal, velho. Tá mais perto. . 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 positivas. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixe aquele like, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios aqui do War Thunder. Valeu!